Olá amigo de casa, tudo bem? Hoje a opção é uma opção muito bacana, vou fazer uma parmegiana, sabe onde? Na airfryer. Vem comigo passo a passo, muitas dicas para facilitar o que? O seu dia a dia. Olha, começando o seguinte, três ovos, eu bati os ovos, o que eu tenho feito para facilitar a vida? Eu já tempero aqui gente, o temperinho da carne ele já vai ficar por aqui ó, um pouquinho de pimenta do reino, um salzinho a gosto, mexemos. O que eu vou fazer agora gente? Vou pegar o bife para fazer, vou pegar esse grandão aqui ó. Qual que é o detalhe para essa receita ficar deliciosa e a carne derretendo? A espessura gente, você pede para o seu açougueiro cortar, olha, no limite aí de três milímetros, tá? Três milímetros, tá? Você não precisa de um bife grande, porque você vai demorar para fazer, ele vai ficar meio cru dentro, quer dizer, esse padrão é um padrão que você não vai errar, tá legal? Processo, então estou passando no ovo, vou passar na farinha de rosca, vou fazer o processo duas vezes para o milanesa ficar bem crocante. Só queria dizer um negócio para você amigo de casa, cozinhar não é difícil, a gente tem que estar atento aos detalhes. antigamente era mais fácil, você tinha os nossos avós, nossas mães, sogras, hoje com a correria do dia a dia, os vídeos do YouTube acabam ajudando muito as pessoas no dia a dia, tá? Uma dica que eu queria dizer. Se eu for levar dessa forma para fazer, o que que vai acontecer? Vai ficar branco e a farinha de rosca vai amargar. Então, para tudo tem a solução, hein? Tá? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pincelzinho, você vai pegar a mão, vai pegar um guardanapo de papel e fazer de leve. Ah, voltão eu não vou fazer com azeite, eu vou fazer com óleo, sem problema nenhum. Nosso objetivo na verdade é deixar de uma forma úmida, fazendo dos dois lados. O que que nós vamos fazer agora, gente? Ó, ajeitar direitinho, já vou mostrar para você, pode ficar tranquilo aí que eu já vou... ó... Diretor, dá uma olhadinha aí. 20 minutos, dois tempos de 10 minutos, tá? A 180 graus. Vai ficar uma maravilha! E aí nós vamos fazer o processo para fazer ele a parmediária. Gente, vamos dar uma olhadinha nessas maravilhas? Ó, tirar fica mais fácil, vai! Ó! Olha a beleza, hein? Agora é o seguinte, o que que eu precisaria falar para vocês? Diretor, encosta aqui! Ó, a crocância que ficou, gente! Todos! Ó, tá? O que que nós vamos fazer agora? Tá? Molho do seu gosto... Vamos ajeitar aqui, fazer um molho caprichado aqui, ó... O que que a gente vem agora, ó... Para ele não cair muito fora, ele derreter dentro, ó... O objetivo é derreter dentro! Um pouquinho de orégano... Vocês vão dar uma olhadinha nessa delícia, gente! A ideia é fantástica! Voltão, por que que eu não posso fazer isso aqui, com ele dentro da airfryer? A preocupação minha é que, se porventura cair molho, é um trabalho a mais para você limpar a airfryer, né? Então, você faz fora, vai levando... Seis minutinhos, hein? Para aquecer o molho e derreter o queijo e eu já volto! Tá fechando, para você ver o resultado, amigo de casa! O resultado! Para você fazer realmente para o seu dia a dia! Olha só como que ficou, hein? Ó... Super, super simples, gente! Fora da média, gente! Olha, este é o resultado! Tá faltando uma coisinha só que você decide aí na sua casa! Como que vai? Arroz branco, macarrão ou uma deliciosa salada de folhas com legumes! Prato completo, hein? Vamos ver como ficou? Acho que a curiosidade agora é essa, né? Puxar aqui... Cortar o meio primeiro, hein? Dá uma olhadinha! Quando eu falo da espessura, é isso, gente! Tá? Você come dois bifes, ó... Se é espessura... Mas o resultado que eu falo realmente é fora da média, ó! Música... Viva! Música... Música... sal na quantidade certa, pimenta na quantidade certa, enfim gente, então recapitulando, eu fiz com duas empanadas, para que ele pudesse ficar crocante, o tempo, dei uma sugestão, você vai dar uma olhadinha no seu equipamento, se ele for maior, você consegue fazer mais porções ao mesmo tempo. Eu estou ficando por aqui gente, esta delícia, compartilhe e sempre lembrando, TV Churrasco, o mundo do assado, grelhado e do churrasco raiz, está aqui. Fique com Deus, muita paz e muita luz!